Continuando as nossas projeções para o ano de 2024 nas cidades do Pajéu, hoje eu vou falar de triunfo. O atual prefeito, o médico Luciano Bonfim, afirma que não será candidato à reeleição. Comenta-se, na cidade, que o ex-prefeito João Batista poderá ser convidado a ser o candidato de doutor Luciano. Já pela oposição, o ex-prefeito e médico doutor Eduardo Mello já lançou-se pré-candidato. Doutor Eduardo tem o apoio do atual deputado estadual e ex-prefeito da vizinha cidade de Serra Talhada, Luciano Duque. Triunfo poderá ter um clássico entre João Batista e doutor Eduardo Mello nas eleições de 2024. Minuto com Finfa, de segunda a sexta, às 9h16.